Música Senhoras e senhores, com vocês, Rafael Marques. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os membros da plateia. Olha, a última vez que estiveste conosco foi um pouco depois dos diamantes de sangue. Portanto, estamos a falar do Miséria e Magia, Revolta em Cafunfo. Foi um pouco depois do diamante de sangue. É, né? É, e nesta altura nós estamos no Natal. Qual é a semelhança entre o Natal e um dia no escritório? De forma geral ou individual? Eu não sei. Qual é a semelhança entre o Natal e um dia no escritório, de forma geral? Pô, Natal é um dia de celebração, o dia no escritório deve ser de trabalho, não é? Há pouca semelhança. A semelhança é que tu faz o trabalho todo e é o gordo de fato que recebe os créditos. Este não é o primeiro livro relativo à região das lundas. As pedras da morte, os diamantes da miséria e da humilhação, a colheita da fome nas áreas diamantíferas, diamantes de sangue e agora este, Revolta em Cafunfo. A recorrência é coincidência ou tu tens mesmo um foco ou uma razão subjacente para falares tantas vezes da mesma região? Um dos grandes problemas com que nos debatemos na nossa sociedade é a falta de consistência. Ok. E é preciso que as pessoas se especializem, não é? E que façam o seu trabalho com algum foco. E eu escolhi a região do leste porque conheço bem e as minhas primeiras idas ao leste foram pelo Jornal da Angola, como repórter do Jornal da Angola, em 92. E então conheço a região, conheço bem, conheço os projetos, os seus problemas. E por conta disso, tenho uma atenção particular porque nós devemos trabalhar sobre determinado assunto até ver a resolução desse assunto. E a questão dos diamantes continua a ser uma praga para aquela região que a miséria levou a outro tipo de situações, como esta de agora haver grupos que reivindicam a independência daquela região, de uma forma bastante atabalhoada, mas de forma metódica. E a manifestação que ocorreu em Cafunfo, no dia 30 de janeiro de 2020, de 21, foi este ano, foi precisamente para exigir a independência ou a autonomia da região e a situação que derivou em conflito. E isso não é feito de forma política ou com argumentos políticos, mas porque o pessoal que preparou a manifestação fez três dias de rituais de magia e era preciso estudar isso, não é? Este fenómeno. Por que é que aconteceu daquela forma e como é que os camponeses foram convencidos a participar de uma manifestação depois de um ritual de magia em que aparentemente estavam blindados para enfrentar as autoridades? Ia passar fome. Ia passar fome porque, segundo a tigila, como chamam, os mandamentos do ritual, enquanto estivessem a observar os mandamentos, não podiam comer, tinham estado de jejum, tinham de abster-se de relações sexuais e uma série, não podiam comer carne, porco, sobretudo, não podiam ver sangue, não podiam matar uma galinha. E mataram galinhas e alguns comeram as escondidas e, quando as coisas correram mal, não é? A maior discussão foi bom. Houve mortos porque algumas pessoas não cumpriram com os mandamentos. E agora imagina uma pessoa que faz três dias sem comer. E alguns levaram cada álcool aqui e acolá. E depois essas pessoas saem para fazer uma manifestação de madrugada. Então, são estes casos que, e porque conheço bem aquela região, passei 40 dias em Cafunfo a investigar. E, infelizmente, nós na nossa sociedade, como hoje somos todos investigadores e pesquisadores, não é? E então temos que sujeitar o conhecimento a obscurantismo e ao barulho das redes sociais. E as pessoas acham que isto não é, porque falou-se muito de Cafunfo. Mas poucos sabiam sequer porque é que havia manifestação naquele dia e como é que as pessoas foram convencidas a sair à rua e o que é que realmente aconteceu. E naquela zona, até mesmo esse nome que tu falaste, que é do bruxo, sei lá, nosso nome, o Quimbandeiro, o responsável, nem é angolano, nem é daquela zona. Não, houve indivíduos, Quimbandeiros, que saíram do Congo, isso também é verdade, para participarem dos rituais. E lá está esta confusão. E como é que as pessoas foram convencidas? E aqui junta-se o aspecto da tradição e da modernidade. O líder, um dos líderes do movimento, faz o telefonema às quatro da manhã, às quatro e meia da manhã, a dizer, olha, o satélite já está filmado. Então vocês podem partir para a manifestação que o mundo está assistindo à vossa reivindicação. E as pessoas saem com grande entusiasmo a contar que, de facto, aquela estrela que apontaram no céu era o satélite que estava filmado à manifestação. E quando saem, há um primeiro choque com 22 elementos da Polícia de Intervenção Rápida, que apressadamente saíram quando perceberam que havia um movimento. e no carro ao recuar, porque pronto, eram centenas de pessoas a marchar e eles não estavam preparados, porque era uma força de choque, de reserva. E os manifestantes acamparam por detrás de uma escola, mais de 200, que fica a 400 metros da esquadra da Polícia Fiscal. Por norma, essa esquadra tem cinco elementos. E nesse dia, precisamente por causa da prevenção, colocaram, como os tropas dizem, não é? As forças da PIR foram ubicadas nessa unidade, que as estiveram, pernoitaram nessa unidade. E quando saíram, deram com aquela população toda a vida, ao tentarem recuar, o carro a recuar, os homens ao tentarem desembarcar, o carro bate no comandante e é assim que o comandante da PIR é capturado, não é? E levou cinco catenadas da cabeça, quatro facas das costas e deixaram-no como morto. E os outros recuaram, porquê? Porque, primeiro, havia uma ordem para que não disparassem. E, segundo, para reduzir o risco de letalidade na confrontação... Ficavam barrigados. Grande parte deles não tinha balas nas armas. Incluindo os próprios agentes da Polícia Nacional. Este é outro facto. Que só estando no terreno e investigando é possível apurar. Não é? E alguém? Houve vazamento dessa informação da própria polícia para os manifestantes. Ok, aproveitam. Pronto. E, quando foram colocados os postos de observação das zonas de grande concentração populacional, por onde, eventualmente, os manifestantes sairiam, nesta zona da escola não colocaram nenhum posto de observação, porque tinha uma unidade ali perto. Ok. E essa unidade é que sofreu o primeiro ataque. E eles tentaram ir onde o primeiro manifestante morreu. Também. E há muitas versões sobre como esse manifestante morreu. Mas, no meio disso tudo, esses manifestantes conseguiram marchar mais de um quilómetro, quase um quilómetro e meio. E as forças sempre a recuarem. Ok. Até que, passado para ir um quilómetro, para ir cem metros, foram a um tenente coronel, que estava perto de casa, comandante de um dos batalhões que estava baseado em Cafunfo, que saiu para tentar falar com os manifestantes. E não tinha a mínima noção do Estado. Em que estava a situação, já. Em que estava a situação. E levou com uma pedra de fisga da cabeça, caiu, e foi capturado também e cortaram-lhe os dedos. E deixaram-no como morto, levou também um canjavite, que é aquela... É uma espécie de machadinho com duas... duas pontas. Ok. E também deixaram-me no resgate do comandante. É nessa altura, então, que os soldados das FAA descem e começam a distribuir balas. Ok. E há um dos manifestantes, o Mutunda Kachambi, que na fuga da Pira, ou na retirada da Pira, houve um que deixou cair a arma. Ok. E ele pegou na arma. E foi a disparar. E este aqui à frente a disparar e mandava os outros avançarem. Portanto, de facto, foi uma manifestação com um indivíduo que estava à frente, que tinha uma arma. E também, quando atacaram o Tenente Coronel, recuperaram a arma do Tenente Coronel. Ok. Duas armas. Duas armas. Estes são os factos. Estou a narrar os factos. Há um ponto em que tu falas muito da negligência e do abandono dos órgãos administrativos em relação àquela zona. Desde o início do teu trabalho, na região, notaste algum tipo de evolução, uma vez que é recorrente? Não. Cafunfo é a única região do país com mais de 168 mil habitantes que não tem estatuto político-administrativo. Não é bairro, não é comuna, não é vila, não é nada. Chamam de setor. Por exemplo, as pessoas que nascem em Cafunfo, e que são muitas, têm de ser registradas como tendo nascido na comuna mais próxima. Ok. Não são registradas, não há natural de Cafunfo. Porque administrativamente Cafunfo não existe. Então este é um problema que vimos chamando a atenção das autoridades e até hoje este problema não foi resolvido. E daí também a insistência em continuar a falar de uma região que merece cada vez mais atenção, porque é das regiões que produz mais riqueza e que menos beneficia dessas riquezas. Antes, pelo contrário, as riquezas causam mais desgraças a esta população. Tu também dizes no teu livro que Cafunfo, lá está, necessita de ser levado a município e ter uma representação da Procuradoria. O que é que achas que mudaria na medida em que a maior parte dos municípios tem, ou uma boa parte dos municípios que tem a representação da Procuradoria e não... Questões muito simples, é uma questão muito simples. Cafunfo tem uma grande concentração populacional e é das zonas mais violentas do país. Entre cidadãos, não estou a falar em relação às autoridades. Ok. Tudo em Cafunfo resolve-se com katanas e com muita pancadaria. E quando há conflitos entre vizinhos, queimam-se as casas, há todo tipo de casas. Se não há um órgão judicial... Pouco, cobra aquilo. O que é que acontece? Os crimes são normalizados. E depois há um outro aspecto básico. Por exemplo, alguém que quer casar em Cafunfo tem de ir falar com a polícia, porque a única autoridade do Estado na localidade é a Polícia Nacional. Então, quer dizer, acabamos por ter uma polícia a cumprir funções que não são suas. E, obviamente, que a polícia recolhe, porque a polícia não pode fazer o registro de um casamento, tem de comunicar às autoridades municipais, no Quango, que fica a 50 quilómetros, e a estrada nacional que liga Cafunfo ao Quango, são 50 quilómetros, faz-se em 4 horas, e agora até está em pior estado. Então, é necessário que os cidadãos tenham serviços básicos. Obviamente, cá zonas onde nós temos uma administração, por exemplo, agora, tem estado a trabalhar sobre Cazombo, do Luena, que é a capital do Moxico para Cazombo, são um pouco mais de 600 quilómetros, e a viagem, se for direta, leva 16 horas. Há outro tipo de problemas, mas há uma administração, não há também uma representação judicial da Procuradoria ou um tribunal. E aquilo tem o tamanho da Holanda e o tipo de problemas que lá acontecem. As pessoas acabam por adaptar-se a tradições, a aspectos primários de fazer justiça. Por exemplo, é uma zona onde as pessoas resolvem os assuntos usando flechas e as agaias. Nessa localidade há um conflito agora, nos últimos dias, sobretudo no mês de novembro, foi bastante violento em Cazombo. E as pessoas fazem flechas e as agaias e andam a lutar com flechas e as agaias como que em séculos passados. Então, se não há uma preocupação de olhar para o que realmente se passa no país, e sobretudo nas zonas recónditas, continuaremos aqui em Luanda a falar, e aqui no bate-boca nas redes sociais, como se isso fosse o país real, não é? Quando hoje temos realidades completamente distintas e Luanda não é o que se passa no resto do país. E quando tu estavas no processo de recolha para o livro, tiveste que entrevistar muita gente, como é que sentiste a recepção das pessoas em relação a ti? Porque é como se fosse um terceiro, não é? Portanto, não és do movimento, não és do governo. Como é que foi a recepção das pessoas em relação a... Eu sou investigador, fiz o meu trabalho normalmente, por isso é que pude publicar, e com os nomes, e com os dados, e as datas, e os factos todos. Por exemplo, eu falei do indivíduo que tinha arma. Nem as autoridades conheciam o seu nome. Ok. E eu visitei a família, falei com a família, assentei com a família. E estão ali os dados. Agora, obviamente que há sempre dificuldades. Mas não seria investigador se o trabalho fosse fácil, não é? Ok. Que era só chegar e fazer uma recolha. Por isso é que nós estudámos para fazer um trabalho sério e ultrapassar os obstáculos. Agora estás a cobrir outra área. Tem livro à vista? Não tem livro, mas tem um relatório que... Até posso enviar-te e mostrar-te a capa. Ok. E assim o pessoal vê a capa, mas... Então já estás a trabalhar num novo cenário... Não é num novo cenário. Em factos que estão a ocorrer agora. E que são bastante preocupantes, mas que as pessoas prestam pouca atenção. Como esta questão do conflito étnico no casombo. Vê só o microfone, que é para as pessoas para ouvirem. Ah, está bem, mas é só para mostrar aí. É. Se mandares eu consigo, em princípio, abrir também. Dá para todo mundo ver. Tu falas na omissão histórica por parte do MPLA. Podemos considerar que eles têm o mesmo comportamento dos colonizadores que editam a história da maneira que lhes convém? Essa omissão, não precisamos comparar, porque o MPLA está no poder há 46 ou quase 47 anos. E tem havido aqui um, sobretudo nessa região, um grande problema. Não se discutem as questões reais. E por isso é que este movimento cresceu, e cresceu bastante, e organizou-se. Inclusive, conseguiu criar um sistema de impostos em que os camponeses pagam pela manutenção do movimento. Têm que pagar uma mensalidade. Tipo o Turma do Apito? Sim. É tipo o AGT. Tipo o AGT. E então, os que não têm dinheiro têm que pagar em alimentos. E um dos líderes, até que vive em Portugal, as pessoas fazem coleta, trocam dinheiro e enviam para Portugal. Tu estás-me a dizer que em Portugal tem uma ideia que vive às custas das pessoas, do cafunfo? Um dos líderes do outro, porque são dois movimentos. Sim. E o que é que esse indivíduo faz a partir de Portugal? E por isso é que hoje estamos todos misturados, não é? E é uma confusão muito grande de perceção ao nível da sociedade civil, da oposição e outras, porque as pessoas hoje começam a apoiar tudo e de forma um pouco irrefletida e pouco responsável em relação a certas situações. Por exemplo, o que é que este indivíduo faz? Que é bem conhecido, o Malakito. Vai à Assembleia da República, entrega um documento e entrega uma folha de protocolo. Em que a Assembleia da República, lá o guarda assina, em como recebeu. Depois isso é enviado para a cafunfo e vai dizer, olha, já fomos reconhecidos como Estado independente pela Assembleia da República Portuguesa. Então, mandem mais contribuições, que estamos aqui a fazer um trabalho. Depois vai à AIA, tira umas fotografias, que já levou o processo no tribunal. Então, mandem mais umas contribuições. E estamos nesta brincadeira, não é? Quer dizer, como é que se manipula a ignorância das pessoas? O estado de ânimo da sociedade? Para situações que são efetivamente mais prejudiciais para aquelas populações que supostamente devem merecer qualquer apoio ou qualquer ajuda. E como é que nós chegamos a este ponto? Em que, por exemplo, há bocado eu falei do Quim Bandeiro, que veio do Congo tratar uma situação aqui bem local. Porque aquilo é muito local. Como é que nós estamos numa situação em que qualquer pessoa vem se miscluindo nos nossos assuntos? Mas a questão preocupante nem é o Quim Bandeiro. Não, a minha pergunta é a falta de segurança. Mas é assim, as pessoas, quando se falou de cafunfo, as pessoas não refletiram numa questão básica. A reivindicação era dividir metade da Angola, não é? Sim. E isso está escrito em documentos que eles enviaram à administração. Dizem, bom, nós queremos a autonomia do leste da Angola. A mim não me preocupa a tua loucura. A mim me preocupa é que tu não ters um sítio onde eu vou tratar da tua loucura. Portanto, no sentido de, tu podes pedir para ser divisão da Angola. Tu podes fazer o que tu quiseres. Agora, eu, enquanto Estado do Angolano, é que tenho que garantir que, independentemente do teu pedido, do teu pedido, do meu pedido, existe um... Mas veja toda a informação que se produziu sobre o assunto. E o que é que alimentou as pessoas? As pessoas não refletiram, porque as pessoas ficaram concentradas, hoje nós temos... Na violência. Na violência. Não se discutiu como é que esta violência foi gerada. Por exemplo, quando se falaram que houve duas baixas por parte das autoridades, as pessoas pensaram, bom, não interessa, porque nós continuamos com a cultura do inimigo. Então, é uma cultura que os movimentos de independência nos transmitiram e nós, hoje, continuamos a reproduzir, até na sociedade civil. Pronto, quem é o inimigo? Aquela é o inimigo. Então, já não é necessário saber o que é que realmente se passou ou o que é que se passa. Basta que seja o inimigo para se atacar o inimigo. Há quem dissesse ou diga que, em algum momento, o inimigo para ti era o José Eduardo. O José Eduardo nunca foi o meu inimigo e nunca o chamou. Aliás, você vai ler nos textos do Maca, uma vez até disse, olha, você devia almoçar comigo, não é? Mas só que eu sou vegetariano. Mas escrevia, convidá-lo para almoçar. Ele é que não aceitou. Agora, algo, e isso é que nós temos que distinguir. Fazer uma denúncia com base em factos e atacar as pessoas por atacar. São duas coisas completamente distintas. O que eu fiz em relação ao José Eduardo foi investigar casos concretos com provas e apresentar. Não foi atacar o José Eduardo. Não foi nada pessoal. Eu não pessoalizo as coisas. Não pessoalizo a informação. E era um estado de pilhagem total. Mas voltemos a Cafunfo. Vamos para aí, vamos para aí. Estão dois patos a atravessar a estrada. De repente um cai. O que é que o outro diz? Bem feito. Caíste que nem um patinho. Mas bem feito também dá. Portanto, estávamos aqui na parte do José Eduardo. Eu recebi, a responsabilidade é minha, eu recebi alguns comentários que eu gostaria se estivesse disponível para comentar. Se fosse o José Eduardo a dizer que a fome era relativa, ele teria feito greve de fome só para provar que a fome existe. Por que é que ele já não fala do atual presidente como falava do anterior? Esse está a fazer as coisas melhor? A minha pergunta é, haverá ou há um Rafael do tempo e um Macangola do tempo do José Eduardo e um pós-Zé Eduardo? Não há o Rafael é o mesmo, o Macangola é o mesmo. A diferença está nas pessoas. Não está no Rafael nem no... Quem te lê hoje? Está à espera de algo diferente? Mas é assim. É possível? É assim. Eu não estou preocupado com quem lê hoje ou com quem lê ontem. Eu estou preocupado é que eu continue a fazer o meu trabalho como acho melhor. Em 2010, 2011, o Macangola durante um ano inteiro não publicou absolutamente nada. Nunca ninguém falou nisso, nunca ninguém se preocupou. Tive períodos em que saí, fui fazer períodos sabáticos, fui fazer outras coisas. Ninguém se preocupou com isso. Portanto, eu não tenho, enquanto cidadão, se as pessoas acham, hoje há mais espaço de liberdade. Pelo menos as pessoas falam mais. Então, cada um deve mostrar aquilo que vale, aquilo que é. Não é o Rafael, eu não sou chefe da sociedade civil. Não sou chefe da oposição, não tenho responsabilidade nenhuma. Enquanto cidadão, tenho responsabilidade perante a minha consciência. Eu faço aquilo que acho certo, que devo fazer. E se alguém acha que se deve escrever mais, pode fazê-lo, não é? Agora, eu também não sou o chefe do sindicato dos jornalistas para decidir quem deve fazer mais reportagens sobre investigação, ou falar mais sobre corrupção ou menos. Então, não é, eu não tenho que responder a estas pessoas, que querem que eu faça mais isto ou faça mais aquilo. Agora, o meu trabalho também prova por si. Quem desmontou o negócio dos aviões? Super, super, super tag, não é? Iam fazer um... Air Connection. Air Connection. Quem é que desmontou esse negócio? Quem montou, provavelmente, que disse que ia fazer e depois disse, ah, já não é para fazer, não? Quem denunciou e apresentou provas dos tipos que lá estavam os ministros, incluindo o próprio irmão do presidente, também com a sua empresa? Fui eu. Portanto, não há... Não foi outra pessoa. Não há razão para as pessoas pensarem que eu... O que as pessoas pensam é problema delas, não é? Nós temos que nos habituar a seguir um preceito constitucional. Estamos num país onde a Constituição nos garanta a liberdade de expressão. Portanto, eu não me devo preocupar com o que o outro pensa de mim. Eu estou preocupado com o país e com aquilo que eu faço agora. Se o João ou o Antônio pensa A ou B de mim, para mim é indiferente. E vou dizer porquê. Primeiro, porque eu tenho uma longa experiência. No tempo em que eu escrevia mais, hoje faço outras coisas também. Eu era o homem da CIA, o homem até atribuía-me salários de 250 mil dólares, mês e tal, coisa que nem o presidente dos Estados Unidos alguma vez ganhou. E, então, a minha felicidade é estar sempre debaixo de fogo. Durmo muito bem, portanto, não há problema absolutamente nenhum. E nós perdemos muito tempo em Angola. E por isso é que nós somos subdesenvolvidos. Porque gastamos mais tempo com intrigas e com a obstrução daquilo que os outros fazem. E sempre com a transferência de responsabilidade individual que cada um de nós tem para os outros. Queremos sempre que alguém faça o nosso trabalho. Que faça o trabalho sujo. Não é? E depois estabelecemos termos comparativos no conforto da nossa cadeira. Quer dizer... Fantástico. Quem sempre apanhou porrada antes e hoje sou eu. Não é? Agora, eu decido quando escrevo e quando não escrevo porque eu não tenho patrão. Para me dizer que escrevo, eu não tenho um chefe de redação. E tenho outras ocupações, tenho outras... Por exemplo, quem é que teve o cuidado de explicar a história do movimento e a história das lundas e as reivindicações que fazem? E ir lá ao local, sentar com as comunidades e explicar isso. É um problema que se estava a agravar. Hoje temos o problema de Cazomba, onde há conflito étnico. Onde uma etnia, membros de uma etnia passaram com megafones a dizer, olha... Expulsem as pessoas do bairro, identifiquem os vossos vizinhos. Tipo Ruan. E nós ficamos aqui todos os dias nas redes sociais a gritar, sem saber o que realmente se passa no país. É fome, é fome, é isso? Sim. Cada um deve concentrar-se naquilo que melhor pode fazer. Uns devem tratar da fome, outros devem tratar da educação, outros da saúde. É assim que se faz uma sociedade. Nós queremos fazer uma sociedade passando a vida nos ataques uns contra os outros. Isto não faz uma sociedade, isso destrói uma sociedade. Por isso é que eu não estou aqui para defender-me. Porque eu não tenho que me defender de absolutamente nada. E tenho um histórico de trabalho que falo por si. Agora, ninguém me pode obrigar, como muitos fazem, e há bocado estávamos a ter aqui esta conversa. E tu dizias que não, mas as pessoas esperam de ti. Eu não vou concorrer às eleições. Eu não sou político. Não tenho nenhuma função pública. Portanto, eu só devo obediência à minha consciência. Se eu estivesse no cargo público, se podia dizer, olha, o Rafael... Até as pessoas querem determinar com quem deve ser meu amigo ou deixar de ser meu amigo. Mas, quer dizer, então... O que é que a Constituição diz? Ou agora vamos seguir, ou há outras regras. Então, eu não tenho liberdade de escolha. Agora, a sociedade civil ou a oposição é que me vai impor quem deve ser o meu amigo ou não. Como tu aqui dizias, não, mas este ou aquele. Não é isso. Espera aí. Não é que eu dizia, tipo, eu estava a controlar a tua vida. Não estou a controlar a tua vida. E tem contexto. E já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Isso já me faz lembrar. Em tempos... Ia sair para ir jantar com alguém. E então, que por acaso não conhecia, disse... Ah, mas se eu soubesse que fosses tu... Tu atacaste uma vez a minha família. Então, não devia jantar contigo. Disse, pronto. Com esta não janto porque ataquei a família. Com a outra não janto porque não estou a atacar. Então, olha... Nice. Faz sentido. Fico em casa. Faz sentido. Uma pessoa como tu, numa sociedade como esta, é apelativa aos serviços de inteligência? Olha, houve um dia que convitei... Há um primo meu que me quis visitar. E que, por acaso, já nem sei se trabalha ou trabalhava e tal. Serviços. E então disse, mas olha, não quero a tua visita, não me arranjo os problemas e tal. Aqui, muitos anos atrás. No tempo do Zé Du. Bom, e o primo insistiu e foi visitar-me. É primo por afinidade. Bom, e quando ele chegou à minha casa, fez uma pequena distância e viu o homem todo transpirado, todo molhado. Eu disse, mas está assim, porque qual é o problema? E é tremendo. Disse, epá, cruzei aqui com os meus colegas. E eles disseram que tinham aí uma posição e indicaram-me a tua casa. Não é que estavam ali. Agora eu não sabia como chegar à tua casa. Tu és uma oposição dos serviços secretos. É tu e o Luati. De vigia. E então, são situações que depois o indivíduo diz, bom, não estou a fazer absolutamente nada. E agora o mais que podem ouvir de conversas é com o meu gato. Não é? Há bocado que estávamos a falar sobre quem podes e quem não podes, e tu podes o que tu quiseres. Ao Folo, a tua associação, recebeu dinheiro do Álvaro, o sobrinho, ou outro tipo de benefício? Eu tenho a impressão que já li isso, portanto já deixaste público. A minha pergunta é, a que propósito? Ou porquê? Consegues explicar esse contexto? Não tenho que explicar, mas gostaria de receber. Aliás, até faço um apelo público, para que o Álvaro faça um financiamento à organização. Aceitarei de bom grado. Portanto, o Folo não recebeu absolutamente nada do Álvaro, ou seja, qualquer tipo de benefício? Ele, com todo o empenho, cedeu um escritório. Mas eu estou à espera do dinheiro. Quero ver esse dinheiro. Atenção, atenção. Porquê que eu volto a este assunto? Porque eu tinha essa impressão. Sim, mas eu que estou a dizer... Que queres dinheiro também? Niga. Então, olha, então é um apelo público, não é? Álvaro, faz favor, escreva ali um cheque para o Folo. Faz chegar, faz chegar. Faça chegar o cheque. Na altura. E daremos bom destino a esse dinheiro. Na altura. É dinheiro angolano. Lá está. E tem de ser usado para aspectos sociais? Na altura, eu achei, inclusivamente, que tu eras uma espécie de robinho dos bosques. Porquê? Porque tu estavas a tirar os ricos para dar os... Se fosse o caso. Porquê? Porque ao Folo, o que eu saiba, não é para tu teres VX, porque senão era de outra forma. Então, tu trabalhas... Ao Folo é para trabalhar para a comunidade. Então, se a ideia de repatriamento de capitais é tirar de quem tirou aqui legitimamente... Sim, e eu lutei muito também. Então, parte do repatriamento de capital, os 10% que vai para os juízes e para os procuradores, eu também devia receber uma porcentagem. Só para avisar que ele agora está disponível. Para o ano temos eleições. Sim. O que é que tu achas do currículo do Adalberto para presidente de Angola? Não comento. Já agora, já agora, se tu fosses o Zé Eduardo, terias escolhido o João Lourenço? Não comento. António Venâncio, acompanhaste de alguma forma? O António Venâncio é meu amigo. Ah, ok. Então. António Venâncio e as ilegalidades por ele alegadas no que toca à eleição do João Lourenço. Remeteu o caso ao Tribunal Constitucional e é assim que deve ser. Quando os cidadãos se sentem lesados nos seus direitos, recorrem ao Tribunal Constitucional. Ou, nesse caso, à justiça. E devemos cada vez mais, e é um tema sobre o qual me tenho batido, e dos poucos que consistentemente publica sobre o sistema judicial em Angola, porque se nós não tivermos um sistema de justiça que funcione... Tudo o resto vai ao água, mas... As eleições, os contratos públicos, a corrupção, tudo isso... Quer dizer, porque... Não é... E às vezes é aqui onde as pessoas confundem. Não é o jornalista que julga. O jornalista até pode denunciar. Se o sistema de justiça não funciona... É igual. É igual. Foi o que fizeste com o Ministro dos Transportes? Apresentei queixa na Procuradoria, não. O pronunciamento da Procuradoria a dizer o que é que está a fazer com a queixa. Por exemplo. Então, se nós não lutamos, e uma das formas de luta é esta, o que o António Venâncio fez, e é isso que nós devemos comentar, em vez de estarmos a comentar sobre o que é que se pensa do João ou do António. O António Venâncio sentiu-se lesado, recorreu à justiça. Agora, nós vamos analisar os méritos da decisão da juíza. E, havendo elementos para contestar, não havendo recurso, pelo menos vamos contestar publicamente, ou dizer que a sentença foi boa ou que foi má, mas fazer uma análise jurídica disso para quê? Para criarmos um corpo de conhecimento. sobre como se tomam as decisões judiciais no país. E que possa ajudar, de facto, a melhorar um pilar fundamental da democracia, que é a justiça. E nós prestamos pouca atenção a isso. Porque, veja, mesmo quando falamos no julgamento dos casos de corrupção, pouca gente sabe que a maioria dos juízes do Tribunal Supremo tem a responsabilidade de julgar os principais casos de corrupção, dos detentores de cargos públicos, dos principais detentores, grande parte deles nunca tinha... Julgado um? Qualquer indivíduo. Nunca tinham feito um julgamento. Os juízes do Tribunal? Sim. Como é que tu chega a... Pronto. Então são estas questões que têm que ser analisadas. Quer dizer, por isso é que estava... E nós vimos aquele julgamento que foi apresentado na televisão e muitos nunca tinham julgado, nunca tinham tido em mãos um caso, porque eles decidiam, e o Tribunal Supremo decide recursos. e agora vê-se na contingência de estar a julgar casos. E há juízes que não têm experiência de estar sentados ali a fazer um julgamento. É a primeira vez que estão a fazê-lo. Mais, mais, está ótimo. Falaste há um bocado de contratação pública, casos de corrupção. Como é que tu explicas, se explicas, a ascensão da carrinho, desde a restauração até a banca, e tu tens filhos. Tens um filho? Tenho. Tens um filho. Como é dizer ao teu filho que a Omatapalo não é a Odebrecht, mas parece a Odebrecht, que fez um filho com a Sós da Costa e para uma empresa parecida com a da Isabel ganhavam sempre concursos sem participar. Como é que se explica isso? Sobre a Omatapalo eu já expliquei, escrevi sobre os concursos públicos. Lá está, as pessoas não prestam atenção, não é? Só prestam atenção quando querem confusão. Mas eu escrevi, e é um artigo bastante detalhado, sobre o número, inclusive, de contratos que ganharam de forma, por contratação simplificada, ou de forma simplificada. Está escrito, está lá, adjudicação direta. Da mesma forma, que também fiz uma investigação sobre o abastecimento logístico à polícia, e está lá também uma explicação sobre a Carrinho. Uma cangola. Para finalizar, disseste que, em princípio, estás a preparar um relatório, agora, portanto, já num outro caso. A minha pergunta é, eu tenho a impressão que Diamantes de Sangue foi o teu livro mais comercializado, mas, pelo menos, mais promovido. Qual é essa tua cena de jornalista, escritor? Tu acabas por... O jornalismo é a tua linha, e quando tu passas a escritor, ou quando escreves algo, é mesmo para condensar um material, uma matéria? Eu não sou um escritor. O que está publicado em livro é um relatório. É um trabalho de investigação jornalística. Não é um trabalho de liberdade criativa. Ok. Tu acabas sempre por condensar, depois, uma matéria... Como é um relatório, com muitas páginas, acaba por ser um livro. Basicamente isso. Mas não sou um escritor. Vais continuar a venda do livro, do relatório, como é que isso está a nível da agenda? Isto é simbólico. O relatório foi lançado nas lundas, foi distribuído em cafunfo, precisamente para que as pessoas, a nível local, e aquelas pessoas que prestam a informação, tenham acesso a estes elementos. Porque, regra geral, o que é que nós fazemos? Fazemos um trabalho, as pessoas prestam informação, mas depois não têm acesso a esta mesma informação. Porque apresentámos a informação em... Mas então, estamos a assumir que as pessoas, essas pessoas têm acesso, vão ter, já tiveram acesso ao livro, mas sabem ler. Portanto, a nível de... Porque se vocês têm acesso... As comunidades têm uma preocupação muito grande com os factos. Os que não sabem ler, pedem aos que sabem. porque querem ter mais algum conhecimento. As pessoas mais ignorantes não estão nas comunidades onde há pouca literacia, estão em Luanda. Ok, ainda bem que vais por aí. Este ano, tu passaste muito tempo fora de Luanda, a maior parte do ano. Consegue... Eu fico sempre com a impressão, sempre que saio daqui, que o grande problema é mesmo Luanda. Consegues identificar causas, portanto, nós temos tudo centralizado aqui. E por causa disso, eventualmente, até a fome é relativa, porque entretanto, foi o que tu disseste, são 600 quilómetros e tu fazes 12 horas, 16 horas. Portanto, até pode haver comida, mas se a comida não chega, não há comida. Não, mas olha, aqui para dar um exemplo, e falando em fome. nesta zona de Cazombo, por exemplo, há um grupo étnico, decidiu, bom, as lávras estão do nosso lado, então vamos fazer emboscadas para que as pessoas da outra etnia não possam ir às lávras e não possam ter alimentos, assim vamos obrigá-los a sair daqui. em Pela Ionita, há muito, nos anos 80, 70, não é? Mas também há uma envolvência política, porque depois há um alinhamento dos sobas com um lado ou com o outro lado. há questões muito mais complexas, mas estou a dar um exemplo de como, por desconhecimento, até onde não devia haver fome, onde há bastante abundância de água e da agricultura, as comunidades elas próprias criam uma situação de fome, porque está a terminar a época de plantio e por causa das emboscadas as pessoas não vão às lávras, não estão a plantar, não estão a plantar, não vão colher. Quando chegar a altura da colheita, não tem o que colher e haverá mais fome ainda nesta região. Temos uma situação de deslocados nessa região. Então, é necessário que algumas pessoas saiam do seu conforto e do barulho das redes sociais, porque tem que se falar disto ou tem que se falar daquilo, para ir ver o que se passa no país e trazer essa realidade para o conhecimento público. Mas há quem só esteja a pensar nas eleições, esteja a pensar em mudanças sem trabalhar. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade. Há muita gente que quer intervir com os pés cruzados, com o telefone na mão, não é? A mandar mensagens, a mandar bocas, mas sem ter noção do que realmente se passa no país e espera que alguém faça o trabalho. Por isso é que temos uma sociedade com esse tipo de problemas e cada vez mais vemos menos soluções. E o que é que se está a fazer em relação à Casa Home? Está-se a fazer um trabalho para que as pessoas possam regressar em segurança às lávras e discutir e que haja justiça. E por isso é que a gente vai lá e faz relatórios e produz informação para se acabar com esse tipo de conflitos. Há comunidades e aquilo se chegou ao extremo de maridos estarem a separar-se das mulheres porque são de etnias diferentes. Ruana. Está tipo Ruana. Pronto. E então estamos todos aqui engajados e já vai há mais de uma semana que estamos a discutir a relatividade da fome. Há questões fundamentais neste país que devemos discutir. Mesmo em relação à fome. Por exemplo, entrou aqui a minha amiga Tânia. Decidimos fazer um projeto muito simples com os serviços prisionais e que começámos no Ambo há duas semanas. Plantámos lá umas árvores e tal. Por exemplo, nós vamos para grande parte das aldeias e vemos poucas árvores de fruta em zonas férteis. As pessoas não plantam à volta das suas casas. Porquê? E então decidimos algo muito simples. ir a uma aldeia com os serviços prisionais que tem muitas tem uma estação agrícola no Ambo oferecer e ajudar as pessoas a plantar árvores de fruta nas suas casas. não só ajuda com o ambiente mas como também ajuda contribui para a melhoria nutricional porque as pessoas têm de se habituar a comer mais e temos que ensinar as pessoas onde pelo menos há condições. Temos de fazer alguma coisa para que as pessoas tenham mais comida não é? Tenham acesso produzam mais elas próprias. mas se ficarmos todos aqui na discussão sobre as teorias de relatividade pouco ou nada faremos por esse país e infelizmente o nosso debate hoje resume-se a trocas de palavras e estamos a pensar muito pouco sobre aquilo que realmente enquanto cidadãos podemos fazer pelos outros os que têm capacidade os que têm ideias o que é que podem fazer pelos outros porque este país não será decidido e não mudará porque o João Lourenço tomou uma decisão ou porque o Adalberto tomou outra este país mudará quando nós mudarmos de mentalidade e começarmos a agir para o bem comum o que nós estamos a fazer hoje é criar mais divisões acirrar ânimos e andamos aqui no bate-boca quem faz quem deixa de fazer enquanto temos uma oportunidade única de começarmos a juntar cabeças sinergias e pensar o que é que nós podemos fazer de diferente e onde encontramos obstáculos como podemos remover esses obstáculos ok então para ti 2022 é um pormenor é um pormenor a vida continua depois de 2022 agora a ideia que se tem que 2022 vai ser um ano não não é nesse sentido para ti qualquer ano de eleições mediante esse posicionamento é mais um ano porque o trabalho tem que ser feito que ainda não foi feito porque entretanto nós estamos a falar mas vê por exemplo temos aqui uma situação grave como essa não é que eu dei o exemplo de Cazombo quantas organizações quantos partidos quantas pessoas estão a falar deste problema que é gravíssimo e você está aqui a repetir várias vezes isso parece o Ruanda exatamente então vamos esperar que aquilo vir o Ruanda para fazermos um ok pronto então é isso quer dizer nós temos que ter a capacidade de olhar para os problemas e à medida que interagimos tentar encontrar soluções e há um jovem lá no Mochico e eu coloquei uma pergunta porque vinha também com essas teorias aliás até disse-me olha mas então você está aqui você consegue ir a Cazombo porque você tem o privilégio de ser escoltado pela polícia e estava o comissário que viajou comigo para o Cazombo eu disse olha este comissário viajou comigo e empurrou o carro comigo porque nem ele tem escolta e o carro avariou pelo caminho várias vezes e nós tivemos que empurrar o carro então eu tenho o privilégio se há privilégio aqui é o privilégio de empurrar um carro com o comissário da polícia não e para regressar de lá tivemos de regressar de comboio porque o carro depois estava com problemas mecânicos já não conseguimos essa viagem de 16 horas fazer 600 quilómetros e regressámos de comboio do Luau ao Luena então qual era o privilégio ali é o privilégio de ter alguém que apesar de ser comissário aceita ir numa missão com um membro da sociedade civil vamos lá ver o que é que se passa e como podemos juntos resolver esta questão é esta mentalidade esta cultura que deve ser criada porque e é o que eu dizia ao rapaz temos que saber distinguir o estado do governo e é uma confusão que a Maria dos Angolanos faz incluindo o estado e o governo sabes né não é só nós tens noção disso é bom que tenhas tipo só mudamos de presidente come on o estado também às vezes se confunde com o governo e o governo quase todos os dias se confunde com o estado mas isso mas nós temos que ter noção do que é que estamos a defender ok e o que é que nós precisamos melhorar o estado é de todos nós e é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós o governo é que é do MPLA ok nessa linha a mim parece-me que nós não temos o estado nós não temos um estado com direção não vou falar do governo o estado portanto imagina qualquer criança agora deveria ter uma noção em 15 anos um angolano normal em 15 anos é suposto estar aqui em 30 anos é suposto estar aqui o estado dá-te condições para isso nós não temos isso sim mas o estado somos todos nós ok vamos estar todos os dias à espera que o MPLA nos dê por exemplo um professor que está na sala de aulas olha a dia estava rir por exemplo uma das coisas que estou com com uma fundação estamos a fazer um projeto de educação e desde janeiro já capacitamos para ir 400 professores ok primários se fossem baleias de 500 mil sim 400 e mais um número de diretores e é uma história engraçada por exemplo de uma professora que usa qual é o sinónimo de lindo não é ok quer estar uma pergunta de linda sim parece caprichosa linda e caprichosa a responsabilidade de garantir que este professor esta professora tenha melhores conhecimentos para transmitir melhor é de todos nós porque se nós queremos ter filhos mais bem educados temos de ter a capacidade não só de pressionar para um ensino melhor mas de contribuir para que tenhamos um ensino melhor e aí é onde está a nossa dificuldade porque nós queremos que alguém faça sempre por nós ok eu compreendo isso e deixo um bom exemplo agora eu pergunto te imagina agora há duas semanas houve o congresso do MPLA e tinha escolas em que os professores eram obrigados a estar presentes como é que eu professor com todo o meu caráter a minha personalidade luto contra isso uma manifestação mas isto é um dia ou dois dias agora os nossos filhos vão à escola todos os dias então eu vou estar preocupado com o dia que o professor tira para ir ao congresso do MPLA ou vou estar preocupado com a educação que o meu filho vai receber na escola e o que é que diz deste professor que para o dia de dar aulas para ir porque esse é o professor que vai educar o meu filho como é que esse professor que saiu do dia dele não fez confusão porque ele sabe aquilo não está certo mas não fez confusão e foi lá no congresso depois no dia seguinte ele vai educar vai ensinar o meu filho o que é que tu achas que esse professor vai ensinar o meu filho assim tipo tranquilo atenção eu não estou o que é que o congresso lhe dá de ferramentas para educar tipo andamos nisto há 47 anos é precisamente isso que nós precisamos de cortar é que eu percebo que o estado seja o estado e o governo seja o governo o que eu quero que tu percebes o que eu acho que nós estamos aqui a discutir é que o governo força-nos a que seja o governo o estado o governo porque mesmo que nós quiséssemos viver a parte disso não é possível vê uma coisa tem um exemplo nesse momento o comitê central tem quantos homens menos um que as mulheres aparentemente eles têm o mesmo nome tem mais uma mulher do que homens são quantos 600 700 então junta maior de todos os tempos sim junta os 700 junta os membros do governo junta até os candidatos a membros do governo vai dar 2 mil 3 mil pessoas 3 mil pessoas e quantos somos em Angola segundo eles 30 milhões 32 já contaram 32 milhões então qual é a verdadeira força de 3 mil pessoas sobre 30 milhões ok 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 muito bom muito bom muito bom muito bom atenção aqui ninguém está a dizer para irmos para as ruas ou estás não não é isso mas já dá para perceber então quando 3 mil pessoas não é conseguem controlar 30 milhões o problema é nosso o problema é nosso é claro é claro que o problema é nosso é definitivamente é faz sentido não então eu estou aqui consigo bater-vos a todos não é isso mesmo boa 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 não calma não passa senhoras e senhores calma não é preciso ter calma já chegou a essa parte já chegou a essa parte em que vocês fazem as perguntas e tá bom eu conheço Rafael Marque como investigador e uma pessoa que durante o tempo de governação do José Eduardo foi muito crítico ao governo do MPL e houve apenas uma mudança com a chegada do presidente João Lourenço que sempre ocupou cargos de destaque a nível do MPL eu não consigo perceber gostaria que me esclarecesse porque é um bocadinho difícil depois aparece Rafael Marque a ser condecorado pelo presidente João Lourenço como se né fez um trabalho espetacular mas sendo que João Lourenço era do anterior governo sempre esteve lá será que nunca teve a percepção que lhe deram um bolo envenenado olha é uma questão muito fácil de responder primeiro nesse dia foram condecoradas 77 pessoas incluindo a seleção dando bolo portanto acho que é como se aquela cerimônia fosse só para condecorar aliás é uma medalha eu recebi oito prêmios internacionais e com valores pecuniários de até 50 mil dólares a medalha que recebi de João Lourenço não tinha valor nenhum pecuniário portanto então se você acha que de oito prêmios de grande reputação internacional que eu recebi o que me iria amolecer é um prêmio que nem sequer tem dinheiro e que foi recebido por mais 77 pessoas então o meu amigo está enganado quem está enganado é o meu amigo não sou eu quem está com problemas é você não sou eu e mais você diz que eu atacava o regime de José Eduardo o regime é o mesmo para começar não é é o mesmo empelar que continua no poder eu não tenho que justificar as pessoas se hoje decido fazer mais jornalismo atuar mais na sociedade civil tenho períodos eu passei seis anos no tempo do G. Eduardo dos Santos em que era representante de uma organização internacional seis anos em que coloquei o jornalismo na gaveta e fui fazer outras coisas é a minha liberdade pessoal e de escolha e para isso eu não tenho que dar justificação a cidadão nenhum porque eu não tenho nenhum compromisso não assinei nenhum contrato com ninguém a dizer que eu estou aqui para todos os dias fazer esse tipo de trabalho aquele como a sociedade quer mas Angola tem 4 mil jornalistas se o Rafael não faz alguém há de fazer o regional então e muito bem vocês devem aplaudir estes que estão a fazer não devem estar preocupados com o que não está a fazer é só isso e se eu decido que tenho que fazer outras coisas é a minha liberdade e eu acho tão importante para o país e para a visão que eu tenho do país preocupar-me contra as questões que não sejam todos os dias a corrupção não é o único problema deste país e nós temos uma falta muito grande por isso é que passamos a vida a falar à toa e transformamos o falar à toa em ciência nós estudamos muito pouco os fenómenos que acontecem na nossa sociedade muito pouco e por isso é que as nossas decisões são sempre empíricas e erráticas quer ao nível da própria sociedade civil quer ao nível do próprio governo porque somos uma sociedade habituadas a isso é para você ontem falou hoje também tem que falar então você que me dá ordens a propósito de que eu assinei algum compromisso consigo o João Lourenço ganhou as eleições assumiu um compromisso com a sociedade prometeu 500 mil empregos e outras coisas é ele quem deve responder eu tenho que responder assim por aqui assinei algum compromisso consigo eu lhe disse que tenho que fazer esse trabalho todos os dias você paga-me para isso não é falta de respeito é falta não deixa-me falar é falta o angolano não tem respeito pelo trabalho alheio não tem respeito pelo conhecimento eu estou desde janeiro a viajar pelo país todo e eu gostaria de ser super-homem e ter a capacidade de estar 16 horas na estrada e a escrever em zonas sem internet a escrever artigos eu quando fui criticado porque não falava sobre cafunfo estava eu nas lundas a montar um projeto de educação nas aldeias e quando falei porque não era do agrado não é aquilo que as pessoas queriam ouvir a verdade o que se passou isso não vale nada o que valia era algo que fosse só para atacar então é assim que eu agora vou trabalhar procurem outra pessoa temos mais questões por favor boa noite a todos e todas boa noite eu não sei eu estou a ter uma grande dificuldade de perceber muitas questões eu acho que é pela forma como o silogismo está a ser construído na introdução do discurso do Rafael eu não consigo entender está sempre a tomar o todo pela parte e isso faz uma grande confusão na verdade em toda a inferência mas é eu acho também que há um pouco de ingratidão da parte do Rafael é meu mais velho eu tenho uma grande admiração e eu vou dizer sempre isso quando puder e outro dia na festa lá da embaixada da Bélgica me disse a mesma coisa diga sempre que sentir que alguma coisa não está a correr bem mas não invada a minha vida privada porque vocês não têm direito de fazer isso tudo bem mas por quê? porque durante muito tempo o mais velho fez lutas extraordinárias e nós não andamos a esperar que o mais velho fosse atacar só e não fez isso durante toda a vida claro não atacou só as pessoas porque isso é uma ação de malucos que fica atacando qualquer um mas ele não é obviamente mas há uma questão além do comprometimento material que é uma questão moral e é esse comprometimento que tem conosco que temos com o senhor porque o trabalho que o senhor fez durante muito tempo não foi só de um esforço pessoal várias pessoas colaboraram direita ou indireitamente o último relator que fez das execuções sumária o Rafael sabe que foi trabalho de muita gente nas comunidades inclusive participei e não sei se sabe disso eu participei com as pessoas que trabalharam diretamente com o Rafael então temos essa questão do comprometimento moral da coisa porque estamos a dizer então uma altura escreve fala de corrupção e acaba sendo uma fonte muito fiel claro de algumas pessoas e outro dia andamos a ver o senhor de abraço com essas pessoas as pessoas têm esse direito não de invadir a vida privada do senhor isso é óbvio mas têm direito de questionar é muito normal nós consumimos muito do macangolo muito muito nós consumimos muito do senhor nós fomos solidários em vários momentos que aconteceu injustiças com o senhor vem vários momentos então nós temos esse sentimento e não passa só de um sentimento diga lá pelas coisas pelas coisas que o senhor faz às vezes estraicende mesmo um sentimento de irmandade eu várias vezes vivi como um irmão mais velho um pai não sei o senhor não me obrigou a ter esse tipo de sentimento mas há laços que criamos de forma involuntária e é isso que acontece aqui então é importante alguma forma mas deixa eu fazer uma pergunta agora você acha que eu não trabalho não é? não eu não terminei eu acho que essa conclusão é precipitada o senhor tem feito um grande trabalho eu tenho acompanhado tem feito um trabalho e aquilo que disse já trabalhou para open society por muito tempo largou o jornalismo depois saiu voltou e agora terá se dedicado para outras coisas mas é muito natural também que eu que andei ali seguir por muito tempo me questionando por um conjunto de ações que o senhor tem feito por exemplo a primeira edição do folo nós vimos eu não sei se mais alguém esteve no dia da apresentação o Tiago esteve eu acho que a Tânia também esteve muita gente esteve vimos de repente o senhor Álvaro Sobrinho entrar e sentar ao lado do MCK nós ficamos totalmente admirados com essa situação mas deixa a pessoa não, deixa a pessoa terminar não, não, não não, calma mas é o momento de fazer uma pergunta sim, você está a falar há muito tempo já mas deixa a pessoa colocar-lhe uma questão sim, sim onde é que está escrito nas regras da sociedade civil que um indivíduo não pode participar de um encontro da sociedade civil do lançamento de uma organização é uma questão de coerência se o senhor diz coerência de quê? não, não, não é uma questão de coerência o Álvaro Sobrinho estava envolvido em vários escândalos que foi relatado pelo Macangola variedíssimas vezes não só pelo Macangola e todos nós temos consciência então se a bandeira do Rafael é anticorrupção eu escrevi sobre o João Lourenço já não podia falar com o João Lourenço não, não dissemos isso então, qual é a diferença? outro dia, por exemplo lá na Praça da Independência foi até uma vez que disse não, nós temos que aproveitar então se nos outros países quando essas pessoas tiram dinheiro depois investem na sociedade civil por que é que nós não temos que aproveitar? é uma questão de coerência eu acho que não era o momento não é a minha opinião mas lá está mas o professor não é minha opinião nós estamos aqui com tantos problemas no país você está a discutir porque como a pessoa foi a um encontro meu você acha que isso é uma discussão séria? Tiago, permita-me só, por favor é importante não, mas tens de fazer mesmo só já a pergunta então você está aqui a fazer um discurso sobre um indivíduo que apareceu no encontro e você acha que isso é sério? não, não é sério, mas velho eu vou insistir nisso é uma questão de coerência a pessoa tem que ser vertical olha, no meu encontro vai aparecer sempre quem quiser porque os meus encontros são de porta aberta para qualquer cidadão que quiser participar mas a pergunta é essa qual é o conceito de participação que o mais velho tem na educação falou da educação e falou do envolvimento das pessoas no processo da educação qual é o conceito de participação no processo da educação que o mais velho tem para eu perceber aquela parte aí que falou sobre a educação responsabilidade das pessoas parte de governo Estado houve uma grande confusão dos conceitos e eu gostaria que desmistificasse algumas questões obrigado eu não sei quais são os conceitos que eu apresentei aqui que lhe fizeram confusão mas vou lhe dizer em termos práticos eu tenho um projeto com uma fundação chamada Oluase e com o Ministério da Educação para a capacitação dos professores primários reabilitação de oito escolas primárias e construção de oito escolas primárias e capacitação dos gestores escolares que é importante que os gestores escolares os diretores de escola também tenham formação para o efeito então este é o projeto e este projeto está a ser levado a cabo em quatro províncias na Lunda Norte Lunda Sul Malange e Coanza Norte temos mais um qual é o conceito que é que lhe faz confusão aqui já nem estás com o microfone é só mesmo por força disso temos ali mais uma questão eu estou um bocado não sei como é que se diz mas eu estou um bocado espantado com a com as intervenções do do Rafael Mar que é uma pessoa que eu pronto através do Macagola e através de fóruns como esse posso me dar a liberdade de dizer que nesse espaço da intervenção pública conheço relativamente e pronto espanta-me um bocado e também tomo a liberdade de dizer que a maneira como começou a falar da questão do cafunfo e depois quando passou para a questão do casombo e falou até com um empenho e com uma paixão que fazem com que para além de mim vai sair daqui mais gente interessada em ler eu já lia o do cafunfo falta ler esse agora do casombo mas contrasto um bocado com a atenção e até com posso com a devida com o devido respeito não sei se vai gostar ou não até com a desiligância com que tem respondido a questões que na minha opinião são perfeitamente são perfeitamente legítimas e são frutos de são frutos do daquilo que o Rafael tem feito em termos de intervenção pública agora eu também não sei se o Tiago não informou o Rafael que aqui fazia-se perguntas pois eu lembro no centro cultural português pronto com o caso Rosário pronto então eu acho que o tipo de intervenção o tipo de perguntas que foi aqui pôs são perguntas perfeitamente normal eu não entendo tanta atenção e até alguma agressividade e desiligância posso dizer pronto mas é a vida eu sou do tipo de pessoas e claramente outras pessoas aqui que estão habituados com os tais pronto com aquele com ênfase na luta contra a corrupção mas o que nós andamos a ver no que o Rafael sempre escreveu e sempre nos habituou é acima de tudo mais do que informação é acima de tudo qualidade sem dúvida gosto ou não gosto ou não muita qualidade e uma uma diferença no marco daquilo que é o jornalismo que se faz uma coisa muito diferente então é normal que hoje tendo havido como diz tendo a fazer outras coisas ninguém disse que tem contrato connosco ninguém disse que nos deve alguma coisa ninguém disse que nós é que temos de escolher seus amigos mas são perguntas normais são perguntas normais e também dá a impressão eu não vou ser assim muito não vou ser longo e também dá um bocado a impressão de coisas muito legítimas olhando para o Rafael que também em muitos fóruns fala de princípios e fala de princípios e fala de valores não 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 nós somos todos somos todos aqui adultos essa ligação por exemplo os amigos são seus no fórum quiser mas é normal que as pessoas façam esse tipo de perguntas relativamente por exemplo essa ligação da Ufolo com Álvaro Sobrino que é uma coisa um bocado nublosa e é em questões como essas que nós até temos pena de não ter mais de não haver e tem razão não há mais Rafael Marques a investigar porque se houvesse até nós íamos saber mais contornos se calhar dessa ligação e nós temos direito de saber isso como informação é apenas isso e depois e pronto e para concluir a minha é mais um pedido de um favor do que uma pergunta essa questão e louvo a questão do cafum foi a questão do casumo para além de não estar aqui a dar um panorama do que se passa nota-se que o Rafael falou disso com paixão falou com um envolvimento grande é o tipo de assunto que a mim é muito caro por exemplo e que tem e que não digo que ficaria resolvido mas com um princípio para nos aproximarmos dessas populações desses problemas até aquela questão da extensão da autoridade e das instituições do Estado é a questão da institucionalização das autarquias que na minha opinião como cidadão é o maior barrete é a maior como é que se diz é a maior cavilha que o MPLA o João Lourenço espeta esse povo que é o que faz com as autarquias o Rafael disse bem temos que arranjar novos temas para discutir novos temas que nos podem mover é a questão das autarquias ninguém diz a nada ninguém discute é uma demonstração de incompetência é uma demonstração de medo e ninguém fala disso nem no tal grande congresso que legitima o líder se falou dessa questão e podia muito bem ter uma intervenção grande na resolução desses problemas que o Rafael aponta relativamente a esses dois títulos específicos Cafunfo e Cazombo muito obrigado eu sou o Hitler Samuçuco acompanho atenciosamente a intervenção do mais velho Rafael Marques mas eu não sou Deus para julgar também não sou juiz e vou tentar falar algo que me toca por exemplo quando fala da questão do Cazombo fala da questão das lundas porque eu sou os meus pais a minha avó meu pai minha mãe todos são do Cazombo eu vejo que há muitos equívocos na tua pesquisa desculpa que lhe diga porque eu conheço a história não é pela primeira vez que esse conflito aconteceu e vai acontecer pode concluir a tua pesquisa pode ir lá com João Lourenço com polícia não sei o que vai continuar ter problema porque é um problema histórico antropológico e cultural não é pela primeira vez que isso aconteceu a penúltima vez foi em 2011 a antepenúltima vez foi em 2001 e depois em 1991 ou seja é algo que acontece em 10 em 10 anos quer dizer daqui vai voltar a acontecer em 2031 então se o senhor pensa não fui lá fiz uma pesquisa agora daqui a pouco o povo vai se entender não existem aspectos culturais muito fortes que ligam aqueles povos trata-se do povo dos Luvales e por coincidência eu sou Caluval e depois tem os outros povos que são os Lundandemboe o que existe é uma rivalidade entre esses dois povos e essa rivalidade vai de tipo é uma luta uma guerra tribal que não existe em outros cantos de África e que aquele povo acha normal pelo menos do meu ponto de vista eu tenho feito também pesquisa esse é o primeiro ponto até porque senão as pessoas não vão comprar o livro o segundo ponto tem que ver com a questão do Cafunfo pelo menos é o primeiro trabalho que foi apresentado nessa linha mas também tipo eu já disse que não gostaria de julgar o mais velho não fica bem o mais velho chegar aqui eu fiz eu fiz um excesso de ego quando o representante do Mosaico foi a primeira pessoa da sociedade civil que chegou lá no Cafunfo e a polícia cercou não permitiram ele sair lá do lugar onde ele estava se calhar ele também tinha informações muito importantes que podiam ser partilhadas mas o MP lá não permitiu que ele partilhasse essas informações e ainda a questão do Cazombo o senhor Rafael Marques também não é o primeiro jornalista a fazer isso porque ele nunca disse que era o primeiro não mas ele tentou passar aqui uma mensagem independentemente do que mas eu só queria dizer que há outras pessoas que fazem pesquisa mas a diferença está no acesso por exemplo e na facilidade tal como disse que alguém no Muxico lhe disse que o senhor é privilegiado certamente que não é qualquer pessoa que estavam a permitir ir no Cafunfo e o mesmo aconteceu no caso Calupeteca quando os deputados da UNITA chegaram lá foram barrados apareceu outra pessoa e no Cafunfo também foi a mesma coisa os deputados da UNITA tentaram entrar lá para fazer o inquérito não lhes foi permitido o senhor Rafael Marques tem privilégios e nós sabemos porque das relações que tem com o atual governo e ele é livre ele não é obrigado tal como disse aqui que ele não tem contrato com ninguém para estar aqui a prestar contas só que estou à espera da tua pergunta não vai sair não vai sair não queria dar mesmo um comentário relativamente a essas questões é que ainda por cima esse mambo pode e já lhe disseste pessoalmente estás a ver? não ou seja eu tenho muita admiração pelo Rafael Marques e já lhe disseste isso espera só deixa 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 só concluir no passado ou seja no tempo do José Eduardo de Santo nós tínhamos muita facilidade de conversar com o Rafael Marques eu ia na casa dele cresceu já comi na casa dele cresceu que João Lourenço tornou-se presidente o mais velho já não tem tempo para a gente ele tem novos amigos está bom está fixe muito obrigado percebeste já sabias estás confortável com mais alguma pergunta ou temos mais alguma questão não né podes se quiseres começar a responder a partir daqui são essas duas em relação e cada um tem o seu comentário por exemplo colocou questões aqui o meu amigo fez uma abordagem do que deve ser discutido eu acho e é deselegante também é uma falta de respeito não estou a falar de si deixa-me falar não se preocupe não estou a ver a sua cara quer dizer quase que salta da cadeira quase que salta da cadeira em parte nenhuma quando nós começamos a exigir está aí o Hitler disse que foi a minha casa e por acaso não me lembro quando mas pronto alguns ativistas lá foram alguém também podia dizer e algumas pessoas também disseram que eu não devia receber esse tipo de pessoas em minha casa como houve até também um indivíduo que era político e foi chantageado que lhe receberiam o carro e cortaram-lhe o telefone na altura ainda utilizavam-se telefones fixos não é se continuasse a frequentar a minha casa e fosse meu amigo eu nunca estou a falar na primeira pessoa porque é uma questão que me é dirigida e quando falei de cafunfo estou a falar do trabalho que fiz e também respondendo ali o jovem que disse que também contribuiu para o trabalho é óbvio a menos que eu não tenha feito nada que contribuísse também para a sociedade e por exemplo para resolver a questão das execuções sumárias que decorriam em vários bairros de Luanda então e uma sociedade só avança quando as pessoas de forma colaborativa e solidária lutam por causas comuns ou contribuem para causas comuns agora essa contribuição não é uma obrigação e não é porque o indivíduo ou que você tenha falado com algumas pessoas que me ajudaram a fazer o trabalho que eu tenho de lhe prestar contas sobre o que eu faço ou deixo de fazer com a minha vida privada ou quem eu permito ou deixo de permitir nos encontros que eu organizo e isso para mim é uma falta de respeito porque são encontros públicos como o Tiago não pode agora vir dizer que certas pessoas não podem entrar aqui quem não tem a vacina não pode entrar aqui pronto quem não tem a vacina mas de resto quem pagar pode entrar e os meus encontros como não são pagos qualquer pessoa pode entrar então este é o princípio básico de uma sociedade que se quer tolerante e quem é você para decidir quem devo ou não devo entrar no meu encontro com base em que falou de princípios falou de ética e agora eu devolvo-lhe esta pergunta onde é que está e falou da opacidade da relação não é sim sim não mas você falou que é uma relação opaca você disse isso sim onde é que está a opacidade a opacidade é que você é uma pessoa que sempre tem uma grande intervenção mandou contra a corrupção e o homem do público é reconhecimento do Baxter que levou a falência o banco BES aqui e que iniciou a falência do banco do grupo Espírito Santo de Portugal e eu digo isso com câmaras e sem medo de está tudo escrito está tudo publico mas lá está mas meu amigo mas pronto também diz a mulher de Sócrates não basta ser séria é só isso é essa questão não não é mulher de Sócrates é mulher de César Sócrates não teve mulher não César era romano pronto é assim nós temos nós temos que ter aqui um algo básico que eu falei nós transformamos o falar a tua em ciência o banco BESA nunca faliu mas é assim quando nós damos informação quando nós apresentamos factos o banco BESA foi transformado em banco econômico então não podemos estar a falar a tua você não pode falir é uma coisa você disse que houve um banco que faliu não houve falência do banco não mas agora agora estamos não é essa mas é assim fala fala sobre factos pronto e o facto é só o direito das pessoas a fazerem uma pergunta é só isso e você está a responder com tensão não estou a responder com tensão eu tenho todo o direito ó professor que não quer saber quem me lê e não quer saber o que as pessoas pensam se uma pessoa escreve e publica se uma pessoa escreve e publica como é que não quer saber quem lê pensa e há aqui pessoas que leem e pensam então eu vou ter uma pergunta e é legítimo você responder é só isso não precisamos de entrar aqui numa tensão mas quem é que está neste momento a demonstrar tensão o ponto de dizer o ponto de dizer que as pessoas falam à toa as pessoas não estudam mas quem é que está a demonstrar mas quem é que está a demonstrar tensão aqui então é só ouvir o seu tom de voz Rafa posso posso eu vou tentar eu vou tentar deixa vamos só só para fechar só para fechar eu vou tentar pôr aqui o cenário que é o seguinte a pergunta é tu escreveste durante algum tempo ou o que escreveste que o Álvaro era corrupto o teu evento é público e o Álvaro estava no teu evento isso é facto certo? eu fiz uma denúncia eu fiz uma denúncia clara que havia um buraco no Beza de mais de 4 mil milhões de dólares sim e mais tarde apresentei os factos de como se criou esse buraco e o Álvaro estava envolvido não deixa-me falar ok então você está me a perguntar deixa-me falar eu estou a falar de uma investigação desse buraco e é assim que grande parte desse dinheiro desapareceu não é que nem sequer chegou a Angola houve um crédito por exemplo de mais de mil e quinhentos milhões de dólares 4 mil e quinhentos milhões que foi para um empreiteiro e a Manamarta quem é a Manamarta todos nós sabemos sim houve o caso que também é público do de um tipo que apoia muito as promoções que é um grande promotor cultural que fez um crédito de mais de 600 milhões de dólares e há várias contas e eu publiquei todas essas histórias há uma lista enorme mas inclusive o João Lourenço e é dos poucos que pagou foi pagado isso também você pode comprovar e então o que eu citei e fiz claramente foi mostrar os factos e onde é que foram parar esses dinheiros inclusive publiquei como uma das engenharias que foi feita e isso até já depois do Álvaro ter saído há um condomínio Quinta Rosa Linda onde se comprou o parque o terreno onde se instalou o parque infantil que são uns baloiços e tal que custou mais de 50 milhões de dólares aquele pequeno terreno onde tem dois baloiços e um escorrega o terreno custou mais de 50 milhões de dólares então estes factos estão todos ali narrados e publicados para ver onde é que foi o dinheiro e nós vimos isso independentemente disso independentemente disso mesmo que me aparecesse o G. Eduardo no encontro eu nunca diria não entra no encontro que eu estou a organizar não acredito que alguém estivesse à espera disso também não é isso nem causa mas quando se coloca isso como uma questão de ética quem pode no seu prefeito domínio pensar que aqui é uma questão de ética ou uma questão de quebra de princípio porque num encontro aberto entram pessoas quer dizer então o indivíduo que é suspeito até pode ser gangster como você diz não tem o direito de entrar a um encontro mas é isso nós perdemos tempo a discutir estas questões em vez de estarmos a discutir questões sérias questões muito mais sérias que têm a ver não com um encontro mas com o que nós precisamos enquanto cidadãos fazer pelo país é esta a questão central agora eu tenho e é o que eu vou continuar a fazer quando eu achar isso é uma explicação como dei por exemplo daqui a fazer um trabalho com a Tânia não é o que nós fazemos não é justificar ou todos os dias publicitar o que é feito mas dizer olha vamos fazer isto e havendo oportunidade até por uma questão de engajar outras pessoas em projetos dessa natureza por exemplo falei da questão ambiental porque é algo que interessa e há dias vi na televisão já não sei se foi na Zimbo um projeto de plantação de 50 mil peixes nos mangais com militares é uma grande ideia nós vamos fazer numa aldeia e vamos plantar árvores de fruta e é importante publicitar isso para que mais pessoas façam mas nem sempre temos que estar a publicitar o que estamos a fazer porque a questão fundamental não é a publicidade é o trabalho que se faz em prol do bem comum agora como alguém diz não mas tem que publicitar tem que explicar não não tem que explicar quando surge a oportunidade ou a necessidade de se explicar algo porque a publicidade vai ajudar a fazer mais ou a engajar mais pessoas tudo bem mas publicidade por publicidade não precisamos e não precisamos por quê? porque não é uma questão de exposição pessoal é uma questão de fazer o Hitler está ali falou de Cazombo que acontece desde 2001 91 2001 e tal pronto não se resolve ficar assim porque ciclicamente de 10 em 10 anos vai acontecer então este é o tipo de sociedade civil que nós queremos em que as coisas devem permanecer como estão é isso e vir-se bem a explicação então nós temos que admitir isso temos que aceitar isso e é assim que vamos construir a sociedade é um conflito que está lá e está muito bem é tipo o Empelá também está muito bem no poder não temos mais questões senhores e senhores Rafael Marques ficamos a aguardar o próximo livro Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma